Música Acolhimento no frio Creas e Igreja Maria Goretti divulgam números de pessoas em situação de rua que buscaram o abrigo provisório Pipas na rede elétrica CPFL fala sobre riscos de acidentes e quedas de energia Viagens mais caras, Viracopos e Guarulhos anunciam aumentos às tarifas aeroportuárias Saiba dessas e várias outras notícias na edição do Jornal da TV Sol que está começando agora Música Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável E por isso a Oc cresce melhor a cada dia Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba Novo pronto atendimento a Oc Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família Música O Jornal da TV Sol está no ar A população em situação de rua de Indaiatuba tem buscado o abrigo provisório para se proteger das noites frias Neste sábado o abrigo provisório de inverno completa um mês e ao todo houve 537 registros de atendimentos Uma média de 17 pessoas por noite Entretanto, nesses dias de mais frio foram acolhidas aproximadamente 30 pessoas por noite O local acolhe pessoas em situação de rua durante o período noturno O CREAS e a Igreja Maria Gorete estão sendo utilizados para esta ação As pessoas em situação de rua que possuírem animais poderão levá-los juntos Pois no local também existe um abrigo PET Todos os dias a partir das 7 da noite A equipe do CREAS tem realizado uma triagem social Disponibilizando banho, higiene pessoal e jantar Em seguida, essas pessoas são direcionadas até a Igreja Maria Gorete para a acomodação e pernoite A partir das 7 e meia da manhã, é servido o café da manhã e realizados outros atendimentos necessários Todos podem voltar novamente ao final do dia O abrigo tem condições de receber ao todo 43 pessoas Uma equipe tem realizado a busca ativa todos os dias de pessoas em condição de rua que desejam um local para dormir A Secretaria de Assistência Social pede que a população auxilie na identificação destas pessoas Através dos telefones do CREAS que aparecem na tela Soltar pipa, uma brincadeira divertida, mas que requer cuidados Principalmente em locais próximos à rede elétrica Com a chegada das férias escolares e o clima favorável As pipas voltam a colorir os céus Mas é preciso a atenção redobrada para evitar acidentes A CPFL destaca a importância de manter distância segura da rede elétrica Para garantir uma brincadeira segura Apenas neste ano, entre janeiro e maio Foram registradas 104 interrupções no fornecimento de energia Devido a incidentes com pipas em Indaiatuba, Salto e Itu Os locais ideais para soltar pipas são áreas cobertas, longe da fiação elétrica Em ambientes urbanos, como canteiros de rodovias e avenidas O cuidado deve ser redobrado devido ao tráfego de veículos e a proximidade dos cabos elétricos Caso a pipa enrosque na fiação ou caia próximo a equipamentos elétricos É fundamental não tentar resgatá-la para evitar riscos de choques elétricos que podem ser fatais O uso de cerol, linha chilena ou qualquer material cortante é ilegal E representa perigo tanto para as pessoas que podem se ferir gravemente Quanto para a integridade da rede elétrica Em caso de qualquer interferência de pipas na rede elétrica A orientação é contatar imediatamente o serviço emergencial da CPFL A faculdade Unimax, pertencente ao grupo Unieduc, está com inscrições abertas para o vestibular de inverno A Unimax em Indaiatuba está com inscrições abertas para o vestibular das turmas de agosto de 2024 Que são gratuitas e devem ser feitas diretamente no site do grupo Unieduca Ao todo, são 28 cursos de nível superior disponíveis nos formatos presenciais e EAD As aulas das novas turmas terão início em agosto Mas os candidatos podem se antecipar e aproveitar condições comerciais exclusivas para esse momento No ato da inscrição, o candidato deve indicar o curso, turno e modalidade que pretende cursar Podendo realizar apenas uma inscrição O candidato, então, escolhe a data da prova Que, inclusive, pode ser feita logo após a finalização do processo de inscrição A prova pode ser substituída pela nota do Enem Desde que seja superior a 300 pontos na nota da redação O processo seletivo da Unimax é composto por uma redação em língua portuguesa Com duração total de duas horas O candidato terá resultado automaticamente no final da realização da prova Podendo dar sequência em seu processo de matrícula Também de forma online O segundo bloco do Jornal da TV Sol tem mais notícias Vamos fazer um rápido intervalo e já já voltamos Cuidar do que é nosso e preservar o meio ambiente Garantindo um futuro mais sustentável e humano é o papel da Corpus Há 35 anos, cuidamos do meio ambiente com carinho e qualidade Trabalhamos de forma a levar limpeza, saúde e bem-estar aos mais remotos cantos do Brasil Nossa equipe é preparada e investe em tecnologias de ponta Para transformar as comunidades onde estamos inseridas em locais melhores para se viver Adotamos processos bem definidos e certificados em nossas operações Que atendem aos mais exigentes padrões de qualidade e segurança Tanto para os nossos colaboradores como para as pessoas assistidas Nosso papel é deixar tudo mais bonito e bem cuidado Reduzimos a nossa emissão de CO2 e criamos um ciclo sustentável dos resíduos Nos preocupamos com cada passo que ele dá Da coleta ao transporte, sua valorização e destinação Acreditamos na educação como a base para a adoção de novos hábitos E um dos nossos pilares é levar informação fiel e relevante às pessoas Deixamos tudo mais verde, tudo mais limpo e sustentável Para que você possa curtir bons momentos que só o contato com a natureza pode proporcionar Corpus, comprometida com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas A Plota Inicia faz cópias em diversos formatos Desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos Impressão e montagem de apostilas Montagem de crachá em PVC e muito mais Plota Inicia, a mais completa da cidade Fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro Estamos de volta com o Jornal da TV Sol Chegou a hora do nosso giro de notícias Viajar de avião ficou um pouco mais caro para os passageiros de Viracopos e Guarulhos E reveja também os principais assuntos desta semana A concessionária Via Colinas registrou um movimento de 727 mil veículos nas rodovias sob sua administração Ao longo do feriado prolongado da Revolução Constitucionalista Entre sexta-feira e a terça-feira Pela rodovia SP-75 que liga Itua Campinas e passa por Indaiatuba Circularam 247 mil veículos durante o feriadão A Agência Nacional de Aviação Civil e o Ministério de Portos e Aeroportos Publicaram novas portarias que reajustam as tarifas aeroportuárias do Aeroporto Internacional de Viracopos E também do Aeroporto de Guarulhos Calculado com base no IPCA, o reajuste é anual e faz parte do contrato de concessão dos aeroportos As tarifas são para embarque, conexão de passageiros, pouso e permanência das aeronaves O reajuste é de 5,08% para Viracopos e de 2,59% no caso do Aeroporto de Guarulhos No aeroporto de Campinas, a tarifa para voos nacionais subiu de R$ 28,85 para R$ 30,32 No caso de voos internacionais, o valor foi reajustado de R$ 51,05 para R$ 53,64 Para passageiros que embarcarem em Guarulhos, a tarifa de voos domésticos subiu de R$ 30,65 para R$ 31,44 E para voos internacionais, passou de R$ 54,24 para R$ 55,65 O governador Tarcísio de Freitas sancionou o projeto de lei que garante proteção, saúde e bem-estar na criação e comercialização de cães e gatos no estado de São Paulo De autoria do próprio Poder Executivo, a proposta foi aprovada pelos deputados da Alespe com modificações pelo Parlamento no final de junho e a lei sancionada foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial do Estado A lei reconhece os animais domésticos como seres sencientes, ou seja, dotados de natureza biológica e emocional passíveis de sofrimento e garante proteção contra os abusos Por isso, a regulamentação representa um grande avanço para o bem-estar animal e favorece o controle populacional destas espécies Criadores e comerciantes deverão ter alojamento compatível com o tamanho, porte e quantidade de animais e não poderão expor os animais em vitrines fechadas ou em condições exploratórias que lhes causem desconforto e estresse As fêmeas prenhas deverão ser separadas dos outros animais no final da sua gestação e a permanência junto aos filhotes deve ser garantida pelo período mínimo de 6 a 8 semanas A fim de garantir a lactação adequada Os cães e gatos domésticos somente poderão ser vendidos ou doados por criadores e por estabelecimentos comerciais após atingirem a idade mínima de 4 meses e terem recebido o ciclo completo de vacinação previsto no calendário de vacinas e estiverem esterilizados cirurgicamente e microchipados com comprovação através de laudo emitido pelo médico veterinário que assiste os animais A nova legislação proíbe ainda a distribuição de cães e gatos a título de brinde e promoção, sorteio de rifas e bingos Também está vetada a exposição de cães e gatos em eventos de rua ou quaisquer espaços públicos para fins de comercialização Como forma de estimular a venda e a guarda responsável de cães e gatos a norma institui ainda o mês de maio como mês da saúde animal Veja a seguir no Jornal da TV Sol as vagas de empregos disponíveis no Pátio Indeatuba o calendário Cata Bagulho e também as feiras livres nos bairros No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos Autoescola é o número 19 25 16 92 08 Despachante 19 38 94 25 88 E corretora de seguros é o número 19 9 8 3 0 5 0 7 7 7 Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite número 1202 na CECAP 1 Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então esse lugar é o Grupo Marquinhos José Carlos Toninho empreendimentos e obras, projetos e construções Fez os primeiros edifícios de Indeatuba Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios José Carlos Toninho empreendimentos e obras Há 50 anos realizando sonhos para Indeatuba e região E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Voltamos com o terceiro bloco do Jornal da TV Sol de hoje. Nem sempre é fácil se candidatar ao mercado de trabalho. Por isso, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Indaiatuba anuncia diversas vagas de empregos disponíveis na cidade. 598 vagas de trabalho estão disponíveis para a população através do PAT Indaiatuba. As oportunidades de emprego estão divididas entre os 146 diferentes cargos. Os interessados podem se candidatar via telefone através do número 19-3816-9252, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 15 para as 4 da tarde, ou pessoalmente no próprio PAT, localizado na Rua 24 de Maio, no número 1670, no centro. Para aqueles que optarem por ir diretamente ao local, é necessário levar a carteira de trabalho e o currículo. Os trabalhos contemplam diversos níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até o ensino superior completo. Alguns dos cargos ofertados exigem experiência prévia na área. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Acompanhe agora a agenda de serviços da cidade com o calendário da Operação Cata Bagulho, a data e local das próximas feiras livres ao longo do final de semana, e o sorteio da Mega Sena marcado para este sábado. De acordo com o cronograma oficial disponibilizado pela Prefeitura, a próxima Operação Cata Bagulho está agendada para acontecer apenas na semana que vem, na segunda-feira, dia 15. As retiradas acontecerão pelo Setor 15, no Jardim Morada do Sol, região entre a Rua Paulo Von A, Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, Rua Carlos Alberto Garcia e também no bairro Jardim Teutônio Vilela. A partir das 7 horas da manhã, serão retirados desses locais madeiras, pneus, móveis e objetos deixados nas calçadas dos imóveis. Os moradores de Indaiatuba têm à disposição duas opções de feiras livres para aproveitar durante o final de semana. Neste sábado, a feira livre será realizada na Rua Francisco de Paula Cabral Vasconcelos, no Jardim Morada do Sol, entre as 6 da manhã e o meio-dia. No domingo, a feira livre será montada na tradicional Praça Dom Pedro II, situada no centro da cidade. O horário de funcionamento também será das 6 da manhã ao meio-dia. Os visitantes poderão encontrar uma grande variedade de frutas, verduras, legumes, além de outros produtos. Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena, sorteada na quarta-feira, e o prêmio acumulou em 15 milhões de reais. 14, 17, 24, 28, 36 e 45 foram os números sorteados. Na quina, com 5 acertos, 108 apostas foram contempladas e cada uma receberá mais de R$ 22.600. Pela quadra, com 4 acertos, 4.472 apostas ganhadoras receberão cerca de R$ 780 cada. Por conta do feriado, na terça-feira, a Mega Sena terá excepcionalmente apenas 2 sorteios nesta semana. Além do sorteio realizado nesta quarta, a loteria será sorteada também no sábado. Agora vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco tem a agenda de eventos e também a previsão do tempo. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desses total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. Consimares convida você a fazer a sua parte com essa atitude simples no seu dia a dia. Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos. Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no Descarte de Resíduos. O farmácia popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no Cade Único. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu vou precisar de algumas informações. Estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol de hoje. Dois super eventos acontecem no Clube Sol Sol no sábado e também no domingo. Saiba quais e participe. Neste sábado, a partir das dez e meia da noite, o Clube Sol Sol será palco de um evento especial. O sábado diferente com Enzo De Luca. Os convidados terão muita música e animação. O Clube Sol Sol está localizado na rua Ataíde Putinelli, número 30, Jardim Flórida. E neste domingo, dia 14, a partir das duas da tarde, a Festa Julina da Sol Sol promete uma tarde deliciosa e divertida. Com um show de prêmios em dinheiro, onde será possível adquirir cartelas extras pelo WhatsApp ou no próprio evento. A festa também contará com uma variada oferta de comidas típicas, como lanche de linguiça, pastel, quentão, vinho quente, milho verde e doces. Diversas brincadeiras tradicionais garantirão a alegria de todos. A participação ajuda a financiar projetos de capoeira, futsal, o grupo ECC da Paróquia São Francisco e outros projetos sociais. Para mais informações sobre esse e outros eventos, entre em contato pelo telefone 19 99748 2829. Veja como fica o tempo em Indaiatuba ao longo deste final de semana. O final de semana e início da próxima em Indaiatuba serão de temperaturas variando entre mínima de 15 e máxima de 25 graus. Não é esperado chuva. Os dias devem ser ensolarados com poucas nuvens. O Jornal da TV Sol fica por aqui. Agradecemos a sua audiência e convidamos você para nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Voltaremos na próxima semana no mesmo horário, com mais notícias. TV Sol, desde 1996, com você. O Jornal da TV Sol, desde 1996, com você.